Fala, galera! Estamos aí de maneira oficial agora para falar do Pedro. Antes, todas aquelas notícias que tinham saído no mês passado eram só... Quer dizer, não eram nem especulações. Na verdade, as mídias noticiaram uma informação errada que acabou partindo do próprio Palmeiras, de que o Palmeiras já tinha bases certas com o jogador e tudo mais. Então, naquela ocasião, não era algo que a gente podia confiar de fato. Agora é uma informação, é uma informação real. E eu tenho para mim... Eu sei que o Palmeiras tem uma série de restrições com alguns veículos de imprensa, mas quando se trata de notícias confiáveis, eu espero sair no GE. Porque eu acho que o GE é um portal sério para notícias, é um portal que não fica atirando para tudo quanto é lado e que realmente só divulga algo quando tem uma base, quando tem uma verdade. Então, está aqui a notícia. O Palmeiras oferece 110 milhões mais dois jogadores para o Pedro, para ter 80% dos direitos econômicos do atacante. Ou seja, é uma baita de uma proposta. O Palmeiras realmente foi com força, é uma baita investida, mas até o momento o Flamengo negou. Rodolfo Landim comunicou negativa diretamente à Leila Pereira. Então, de fato, o Palmeiras já tinha esse interesse no Pedro, já sondava o jogador, agora foi para cima, botou as cartas na mesa e o Flamengo decidiu não aceitar, o Flamengo decidiu recuar. Eu acho que o Palmeiras foi bem, acho que o Palmeiras foi bem nessa proposta. O Pedro é um jogador que chegaria aqui para ser titular de forma absoluta e resolveria todos os problemas que a gente tem no ataque fácil. Inclusive, tem torcedores que defendem que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, melhor até que o titular do Flamengo, o Gabigol. E aí, talvez até melhor ou do mesmo nível que o Hulk. Mas é um homem de área que tem tudo que um jogador centroavante precisa ter. Isso é fato. E é um jogador jovem ainda com possibilidade até de, quem sabe, se valorizar novamente e voltar para a Europa, participar de uma seleção e tudo mais. No Flamengo isso é muito difícil porque todos os treinadores que têm passado por lá o deixam na reserva. E eu acho até que, mesmo acompanhando de longe, eu estou sempre de olho aí nos movimentos dos principais clubes do Brasil, eu acho que o Pedro, sim, tem uma certa insatisfação por ser um eterno reserva. Tem momentos importantes, como na final da Supercopa, que ele nem lembrado foi. E aí, cara, por mais que o Flamengo não aceite essas investidas do Palmeiras, eu não sei se vai parar por aí ou não, ou se o Palmeiras realmente vai continuar atacando aí, assediando o Pedro. Assediando não, na verdade, fazendo propostas aí pelo Pedro. Mesmo que ele não venha para o Palmeiras, eu acho que isso gera um trevo ali na cabeça do jogador de falar, porra, mas espera aí, aqui eu sou reserva, aqui eu não participo das decisões, aqui ninguém me trata como titular e não dá o valor que eu tenho. Lá eu seria titular absoluto e, querendo ou não, quem está conquistando mais é o Palmeiras. O atual bicampeão da América, o atual campeão da Recopa, com coisas a disputar ainda. Então, eu imagino que, por mais que o Palmeiras não leve, ele com certeza vai causar uma insatisfação no Flamengo, vai dar uma tumultuada no ambiente, vai colocar a cabeça do Pedro em trevo. E eu acho que isso já é um movimento, por si só, interessante. Agora, eu fico pensando aqui, se o Palmeiras está disposto a dar 110 milhões mais dois jogadores no Pedro, está disposto a abrir o bolso e tudo mais, por que ficou com essa lenga-lenga toda de medo de investir, de ai, não queremos errar, de ai, que não, o mercado está inflacionado e tudo mais. Porque, assim, eu lembro que o Palmeiras fez uma proposta pelo Yuri Alberto que girava em torno de 64 milhões de euros, ou, desculpa, 64 milhões de reais, eram 10 milhões de euros, era isso, 64 milhões de reais. E o Inter recusou e o Palmeiras simplesmente desistiu. Não estou dizendo que o Yuri Alberto é melhor que o Pedro, claro que não, e também não chegaria a esse valor pelo Yuri Alberto, mas eu acho que o Yuri Alberto é um baita centro-avante, era um cara que já é, sim, realidade, já mostrou no Inter, e agora estava mostrando no Zenit também, até interromper aí o... até toda essa merda que aconteceu, né, ele estava indo muito bem por lá. Então, de repente, será que se não tivesse feito uma proposta um pouco maior pelo Yuri Alberto, a gente já não teria esse centro-avante, porque me parece que o Palmeiras demorou muito para acordar, né, acordou agora com essa proposta pelo Pedro, mas que até agora não resolveu nada, né, então pode ser que isso... a gente está discutindo aqui uma proposta legal, algo que anima o torcedor, mas que pode não dar em nada, e aí a gente continua na mesma, né. Por outro lado, a Leila deu uma entrevista recentemente dizendo que não tem centro-avantes no mercado, o que é uma grande mentira, porque tem, só tem que ver se o Palmeiras está disposto a abrir de fato o bolso e de repente fugir um pouco também dessa faixa etária, desse limite, desse alvo que o Palmeiras idealizou, né, de um jogador jovem, pronto e tudo mais, porque opções tem. Não vou ficar aqui listando porque não cabe a mim, né, são os dirigentes, é o departamento de análise do Palmeiras, de scout ou de qualquer coisa, que precisa tomar partido disso e colocar sugestões na mesa. Mas, por mais que o Palmeiras tenha feito esse movimento, por mais que o Palmeiras tenha balançado aí o mercado e, na minha opinião, como eu falei, foi positivo, nada me tira da cabeça a sensação de que o Palmeiras é um piloto retardatário nessa corrida pelo 9. Vamos ver as cenas dos próximos episódios, o que vai acontecer. Mas enfim, tá aí. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, a gente deve falar disso nas próximas lives. Tamo junto, um abraço, valeu.